Meu nome é Isabela Mozillo, eu sou professora no curso de letras desde 91, trabalho com língua francesa na graduação em linguística aplicada. E na pós-graduação, primeiro eu comecei trabalhando na especialização durante vários anos, eu fui inclusive chefe da especialização. E depois, no nosso programa mestrado e agora doutorado, desde o início, desde o ano de 2010, eu trabalho com línguas em contato, políticas linguísticas, ideologias linguísticas. Então, o programa de pós-graduação em letras, ele é muito importante porque ele vai formar pesquisadores na nossa área de letras. Quem são as pessoas que vão entrar nesse curso, então, de pós-graduação? São os professores formados em letras, tanto no âmbito da literatura como no âmbito da linguística, que vão se tornar pesquisadores, vão aprofundar os conhecimentos científicos e vão levar esses conhecimentos para a sociedade, tanto no mundo científico através de publicações, como nas aulas, mesmo na sala de aula, para as pessoas que não são necessariamente futuros professores. Então, eu trabalho na pós-graduação nossa, como eu falei, desde o início do surgimento, desde 2010, e eu já orientei inúmeras dissertações de mestrado, estou orientando agora quatro teses de doutorado, já participei de várias bancas aqui dentro e também fora, quer dizer, a gente leva o nome do nosso pós-graduação quando a gente participa de bancas fora, e tem vários alunos e alguns professores também do nosso programa, que fazem parte do meu grupo de pesquisa no CNPq, Línguas em Contato. Então, nós temos um grande grupo de pessoas que trabalham nessa área que eu costumo orientar. O projeto de pesquisa que eu tenho nesse momento, Contato Linguístico, Ideologias, Políticas, ele trata justamente de como as línguas estão em contato, tanto no indivíduo como na sociedade, tanto na sala de aula de língua estrangeira, como nas sociedades multilinguas ou plurilinguas. Também eu posso trabalhar com as línguas em contato como variedades sociolinguísticas da mesma língua. Então, eu posso orientar trabalhos de alunos que façam um estudo sobre as variedades da língua portuguesa em contato com outras, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista geográfico. Quanto mais atuante for o nosso PPGL, mais a sociedade vai receber benefícios, do ponto de vista dos professores que vão se formar aqui, pesquisadores, vão trabalhar nas salas de aula, vão levar para a sociedade, para as pessoas leigas, para as pessoas que não necessariamente são linguistas ou que não são pesquisadores em literatura, o conhecimento, a divulgação científica popular. Com isso, então, a gente vai fazer com que a universidade, que é gratuita, que é de qualidade, que é pública, tenha esse, consiga levar a toda a sociedade o que aqui se produz como conhecimento científico. Então, quem é formado em letras ou em áreas afins, que se interessa pelo estudo da linguagem, da literatura, da linguística, das letras, venha para o nosso PPGL, se matricule, se registre, siga os editais e venha fazer, então, a seleção conosco.